Há uns tempos atrás nós tínhamos um aspirador, um a sério, destes, um grande, e a gente programava-o sempre para ele começar a aspirar a casa para aí às 5, porque depois às 6 a gente chegava à casa e assim ele já tinha aspirado a casa toda. Problema, este gato aqui teve como uma depressão e ele fazia uma coisa, ele começava a fazer a cagar em qualquer parte da casa e o que tinha que acontecer, aconteceu. O aspirador pressou por cima da caca e espalhou a caca pela casa toda. Foi horrível, o aspirador nunca mais voltou a funcionar. E então eu vi este aspirador e então decidi comprará-lo e eu acho que isto vai ser horrível.